E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Diogo Didier, professor de redação, passando para dar algumas dicas incríveis para o pessoal aí de casa, que está começando a ficar desesperado com a proximidade do Enem, faltando só pouco mais de seis meses, né? Aí vem aquela dúvida, como é que eu posso estudar para a prova nesse tempo curtíssimo que se aproxima antes do vestibular? É possível, basta que você se organize com calma e dê uma prioridade para os participantes que tenham um pouco mais de respaldo nesse vestibular. No meu caso aqui, redação e linguagens, né? Como é que eu posso, enquanto estudante em casa, me preparar, me organizar direitinho para fazer uma boa prova no final do ano de linguagens e redação começando de agora, tá? Uma dica bacana que eu dou, a princípio, para a linguagem é que o aluno em casa comece aos poucos a dar uma revisada nos conteúdos que já caíram nessa prova de linguagem e outros vestibulares. Ler algumas questões, fazer simulados na internet, provas bacanas, rever esses conteúdos com calma, possa que te dê uma chance bacana de não só sentir o ritmo da prova de linguagem nesse sentido, mas, sobretudo, entender quais são os assuntos mais recorrentes dessa prova, né? Aí você não fica tão apai, tão distante disso. Ao passo disso em casa, é claro, cada pessoa tem seu tempo, sua rotina. Se você conseguir entrar em algum curso de intensivo, algum curso de isolados que potencialize isso, é bacana. Mas vamos imaginar, não tenho grana, estou sem tempo, sou aula de data. Como eu falei, talvez rever essas provas em casa, sem esse acompanhamento de profissional, dê um suporte nesse sentido. Mas, além disso, eu acho que ler ainda é sempre o melhor remédio, tá? Pegue as provas de linguagem de anos anteriores e leia. Perceba quais são os tipos de textos que a banca geralmente pede. São textos informativos? São de jornais? São de revistas? Tenta a ver quais são as imagens, como é que eles correlacionam coisas ligadas a essa área. Outra coisa importante, para quem vai estudar em casa e está com pouca grana, para investir nessa correria antes do vestibular. No YouTube, tem pessoas incríveis, profissionais maravilhosos, que dão dicas rápidas e eficientes para quem quer algo mais imediato, para quem vai fazer a prova daqui a seis meses. Agora, se você consegue ainda, nesse semestre, entrar em algum cursinho, alguma isolada, a chance, então, é que você se aventure e faça um curso intensivo, focado em linguagens e redação. Vou falar um pouco mais da minha sardinha, que é a prova de redação vestibular. Infelizmente, redação é prática. Se você não praticar com frequência, você acaba entrando em desuso e não há muito milagre. Eu costumo brincar com os alunos que Chico Xavier não vai incorporar em você no dia da prova para você psicografar um texto bacana. Então, o ideal é, quem começou desde o início do ano, praticar pelo menos um texto por semana. Não deu tempo, a vida estava corrida, faltou grana. Se você vai começar agora, uma dica bacana que eu dou é a seguinte, comece pelo menos a fazer dois textos por semana e lê sobretudo loucamente. Lê jornais, lê revistas, lê fóruns, lê blogs, que está se antenar sobre esses temas. Didier, não vou conseguir fazer dois temas por semana, porque não tenho muita habilidade. Faça o seguinte, faça apenas um, mas tente pegar temas diversos, assuntos diversos que caem no vestibular, possíveis apostos de redação do vestibular e topicalizar em casa. Topicalize, por exemplo, vamos imaginar, está em discussão hoje no Brasil a coisa do posse de armas, né? Então, vamos ler sobre o assunto com calma e vamos topicalizar em casa os tópicos sobre a posse de armas no Brasil. Eita, estamos discutindo no Brasil a questão da vacinação. Então, eu vou ler a respeito da vacinação nesse sentido e vou topicalizar em casa sobre esse assunto. Ao fazer uma série de tópicos em casa, de temas diversos, você vai ter um fichamento interessante guardado para que no dia da prova do vestibular, ou no caso, um dia antes, né? Você reveja isso e consiga ter um arcabouço argumentativo. Agora, infelizmente, nada substitui a prática. Quanto mais praticar, quanto mais leitura, você consegue sim fazer um bom texto. Então, tanto para a linguagem, quanto para a redação, não há muito segredo. Apesar de faltar apenas seis meses para a sua prova, não desista. Pratique bastante, leia bastante, dê uma conferida em provas antigas, converse com colegas seus de colégio, de cursinho ou vizinhança, que estão nessa vibe de fazer Enem. Olha, e aí, como é que é o teu ritmo? Tem pessoas, por exemplo, que conseguem funcionar muito bem estudando pela manhã. Outras conseguem fazer isso após o almoço. Outras, como eu, por exemplo, preferem à noite ou à madrugada pelo silêncio, pela calmaria. Então, primeiro, tente encontrar na sua rotina diária uma vaguinha, por exemplo. Uma hora, uma hora e meia. De dia, eu não tenho todo esse tempo. Começa, por exemplo, a esquematizar esse horário. Por exemplo, vamos começar a praticar essa redação com 20 minutinhos por dia. Conseguiu fazer isso por uma semana, vai ampliando. Meia hora, 50 minutos, uma hora. Se fizer isso por uma hora por dia, no turno que você escolheu, já é de grande varia. Já é de grande valia, perdão. Lembrando, praticando bastante, lendo bastante, começando já de agora. Certamente a prova do vestibular será sua. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.